No Nordeste Mineiro, dois rapazes de 16 e 22 anos morreram depois que a bicicleta que estava utilizando perdeu o freio causando um acidente. É outro acidente, né? O caso foi registrado no bairro Água Santa, em Capelinha, e o Fantone Peço vai contar pra gente. É, Fantone, a Gisele vai falar de um outro acidente? Eu até achei que eu tava lendo a mesma reportagem, mas é outro assunto parecido demais, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nicomédi, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanche Geral. Nicomédi, eu te confesso que na hora que você começou a chamar a matéria e era a Gisele, eu falei, ó, mas tá igual a minha lauda aqui? Aí só a diferença é que o número de vítimas, no caso de Patinga, uma, no caso de Capelinha, duas. Um jovem de 22 e um adolescente de 16 anos morreram em um acidente. Foi uma colisão da bicicleta em que eles deslocavam um trecho de ladeira e bateram contra uma betoneira. Apesar do socorro rápido por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, eles foram levados para o hospital em Capelinha, mas infelizmente os ferimentos foram gravíssimos em comércio. E eles morreram logo que começou o atendimento. E aí vem aquela questão, a necessidade de que os condutores de veículos, porque às vezes as pessoas não têm essa exata noção de que a bicicleta é um veículo de tração humana, é um veículo que tem que manter as normas de segurança, tá aí o trabalho do SAMU no socorro às vítimas, mas às vezes, infelizmente, devido ao impacto, à violência da batida. Olha, essa imagem é muito forte. Olha para você ver. O que aconteceu? Se a gente observar, uma das vítimas, ela já passa dando uma volta no ar. É porque essa bicicleta desceu a Avenida Água Santa e bateu em um buraco. E aí os dois ocupantes do veículo foram projetados a ponto de atingir essa betoneira. Então, o que se pede, Nicomédias, é que as pessoas, primeiro, tenham a manutenção do veículo em bom estado, que transitem e obedeçam as normas de segurança e atenção é uma delas. A manutenção das vias também é importante. E então, todos esses elementos precisam ser observados para poupar vidas. Então, nossos sentimentos, a família das vítimas, um jovem de 22, outro adolescente de 16, envolvido nesse acidente em Capelinha, Nicomédias. É triste demais, Fantônia. Igual você falou, na imagem é muito forte, né? Por mais que a gente faça ali, né? O efeito do desfoque e tudo, mas é muito forte, é muita tristeza, né? E você usou a expressão aí sensacional, Fantônia. A bicicleta é realmente um veículo. Então, ela se submete às normas de trânsito também, gente. O Código de Trânsito Brasileiro fala sobre algumas coisas que a gente tem que tomar como cuidado, né? Mas a pessoa, desavisadamente, pega a bike e sai, né, em desabalada carreira. Não é assim. Tem um sistema de frenagem que tem que ser conferido, pneus tem que ser conferido, as vias nossas que às vezes tem um buraco, tem um obstáculo que surge de pronto, né? Tem que tomar muito cuidado. Claro, é muito aborrecimento do apresentador, né? O povo de Capelinha deve estar pensando assim, Ah, as duas pessoas já morreram, o apresentador está falando. Normalmente, a gente se condói com os familiares, presta o nosso sentimento de pesar, mas a gente aproveita, no sentido positivo da palavra aproveitar, a história do ocidente, o enredo, para dizer que outras pessoas que estão aí vivas precisam tomar a medida de cautela no uso do veículo, né? Seja ele qual for, inclusive a própria bicicleta, né? Obrigado, Antônio. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral. É tristeza, né?